Com apenas um decreto, Temer colocou à venda uma das maiores reservas ambientais do mundo. E o que é pior, antes mesmo desse anúncio, várias mineradoras estrangeiras já sabiam disso. Serão atingidos mais de 45 mil quilômetros quadrados, equivalente a, sei lá, o Espírito Santo, a Bélgica, enfim, quase a Europa. Não, Temer, com a Amazônia não se brinca. Serão atingidos mais de sete reservas ambientais e duas aldeias indígenas. Se você é contra, entre no site 342amazônia.org e assine a petição. Vamos pressionar os nossos senadores. Todos pela Amazônia.